Fala galera, beleza? Paulo aqui na área, vamos tá fazendo um vídeo aí, mais um vídeo, né? Espero que vocês gostem, o mapa é o Transcall, o carro é o Mega, é editado pelo LM, Volkswagen trocadão aí, linha 799, Oriente, beleza? Espero que gostem, se gostarem, não esqueçam de deixar o like, beleza? Bora lá, então! A plataforma do outro lado ali Essa linha é nova no mapa, né? Então, pra você ter o mapa, você tem que entrar em contato comigo, né? Deixar o link, o número aqui na descrição, meu número de WhatsApp tá aqui na descrição, né? Bora lá, acho que acabou de sair um, eu tô com um adicional A gente sai quatro e vinte, ou quatro e dezenove Quase na hora da gente sair, esperar um bocadinho aqui, né? Vou sair passar até a hora disso aí, 705 mil, vai sair agora, encostando ali, ó, vou passar direto, né? E o branco quer encostar aqui também, e a gente tá na plataforma dele Vambora! Vambora! É um carro quebrado 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 A CIDADE NO BRASIL Queria ultrapassar ele aqui, mas não vai dar não Tem que ir talvez desse hein Tem ninguém no ponto mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Essa linha é bem curtinha pelo jeito E aí 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 E aí